Olá meninas, sejam bem-vindas a mais um vídeo aqui no meu canal. Eu me chamo Adriele Nick Horn e o vídeo de hoje é um pouquinho diferente. Hoje eu trouxe pra vocês um vídeo, na verdade assim, uma que fala, um vídeo mais caseiro, mais íntimo, assim, eu fazendo minha maquiagem do dia a dia, maquiagem que eu uso todos os dias, que é uma maquiagem básica, assim, sem muita dificuldade. E eu queria compartilhar com vocês também os produtinhos que eu uso pra fazê-la, os meus favoritos nos últimos tempos. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, de moda, de beleza, desse universo feminino, já curte aqui, deixe seu comentário, compartilhe com uma amiga que também gosta desse mundo e vamos lá começar o vídeo. Então, pessoal, vamos começar nosso vídeo de hoje. Aqui eu coloquei na frente da janela pra pegar a luz natural, pra ficar melhor de vocês verem os detalhes da make, mas é o primeiro vídeo de make, assim, então espero que vocês tenham paciência, mas também me dê o feedback aqui nos comentários pra gente ir melhorando, aprimorando cada vez mais. Aqui eu tive que fechar a persiana e ela tá dando meio que a sombra aqui em mim. Então, eu não tô conseguindo fugir dessa sombra, mas eu vou fazer assim, espero que vocês gostem, é uma coisa bem caseira, bem dia a dia, mais pra mostrar os produtos que eu tô usando ultimamente, que eu tô gostando, pra minha make do dia a dia e dar algumas diquinhas básicas, assim, pra vocês. até meio bobinhas, mas que fazem a diferença, assim, do dia a dia. E já vamos começar aqui com a primeira diquinha, que é um produtinho, um acessório, né, de maquiagem que eu adoro, que é o Hair Clip da Oceane by Mariana Saad, que ajuda muito, gente, sério. É uma bobeirinha, mas que dá uma ajuda pra gente no dia a dia tão boa. Ó, agora abaixou um pouco o sol, se ficasse assim, ó, ficava ótimo. Ele é muito bom, eu tô aqui com o pequenininho, o kit vem com quatro, dois grandes e dois menores, o meu grande não sei onde tá, mas o grande ou o pequeno eu prefiro o grande, mas o pequeno dá também, porque a hora que você tira o Hair Clip, ele não marca o cabelo igual um grão normal. Então, isso é muito bom. Eu já passei hidratante aqui, né, já lavei, já passei hidratante facial, eu passei esse aqui, é, da Biosance, que é o que eu tô usando ultimamente, assim, durante o dia e até a noite, às vezes eu uso ele, dependendo da minha rotina de skincare, eu tô gostando bastante. Esse aqui é um tamanho travel size de viagem, de um kit que eu comprei no dia das mães, ele tá até, ó, no pau da rabi rola. E ele é o Esqualano Probiotic Gel Moisturizing, que é um hidratante em gel, né, por isso que eu gosto dele pra usar durante o dia, porque ele fica bem levinho. Aí, por cima, eu passei esse daqui que eu também gosto, não é todo dia que eu uso, eu uso mais quando eu quero fazer uma pele bem bonita, e como hoje eu quero fazer uma pele bonita aqui pra vocês, eu usei duas gotinhas desse aqui da Guerlain também, que é o Abelie Royale, ele é um óleo rejuvenescedor, eu gosto de passar óleo por cima do creme, porque eu acho que fica mais hidratante, porque eu tenho a pele seca. E pra área dos olhos eu vou usar esse daqui, o da CeraVe, eu gosto muito de usar ele durante o dia também, porque ele é mais levinho, à noite eu gosto de usar o da Biosance, mas durante o dia eu gosto de usar esse, e um da Dior também, às vezes eu uso, que eu gosto bastante, mas ultimamente, como esse vídeo dos favoritos, ultimamente eu tô usando esse aqui, os mais usados. Eu tô com a espelhinha aqui embaixo pra me auxiliar, tá gente? Então eu vou olhar um pouco aí, um pouco aqui, vai ser uma coisa bem caseirona. Aqui vocês não vão ver vídeos de maquiagem, eu sou maquiadora formada, mas vocês não vão ver vídeos com os youtubers de maquiagem, porque eu sou mais dessa maquiagem, mas vida real, sabe? Sempre fui, até quando eu atendia. Então, eu parto desse princípio. Prefiro assim. Pro dia a dia eu tô usando bastante esse primer aqui da Ruby Rose, faz um tempão já que eu tô usando, eu gosto, assim. Claro, não é o melhor primer lindo, mas pro dia a dia ele quebra um super galho. Passo mais nessa região. Tenho aqui. Eu tô... Mudei minha penteadeira aqui pro meu escritório, pra ficar mais fácil, sabe? Aqui mais iluminado, pra mim gravar uns videozinhos assim pra vocês. Eu fiz até aqui no YouTube ou no Instagram, vou ver se vai dar certo. Eu até quero arrumar esse fundo aqui, colocar uma poltrona, alguma coisa, que eu tenha aquela minha arara também dourada. Então, vou dar uma organizada aqui pra ficar tudo bem ajeitadinho, bem organizada, pra ficar mais fácil. Pra gravar sempre. Aí, a pele é preparada. Eu vou... Eu gosto de passar esse corretivinho aqui antes. Vai pegar aqui. Aqui tá muito claro aqui, gente. Vou gravar rapidinho. No próximo eu prometo gravar mais cedo. Porque agora são umas três da tarde. Então, só a gente tá mostrando a DC. Mas ele é da Too Faced. Eu vou deixar todos os produtos linkados aqui no box de informações e também no primeiro comentário com os links. Eu sempre... Como eu tenho o meu grupo lá de promoções, não estou... Tudo normal. No WhatsApp, esse daqui eu comprei na promoção. Acho que eu coloquei R$60,00 desse corretivo da Too Faced. Então, eu vou colocar aqui se ainda tem promoção, se tem algum produto com preço mais em conta, eu vou colocar aqui. Mas já fica o convite aí. Pra quem tá assistindo esse vídeo aqui pela primeira vez, eu tenho um grupo no WhatsApp que eu... Compartilhe lá todos os dias praticamente as milhares de promoções de beleza, até de moda, arezo, chutes, animale. Então, fica... Estão todos convidados aí a participar do grupo. No WhatsApp, ele não tem interação nenhuma. É bem bacana. Só tem peça legal, produto original. É sempre que eu posso. São todos sites de confiança e com preço bacana. Aqui, eu gosto de aplicar o corretivo. Esse aqui, ele é um estilo corretor. Então, ele dá uma minimizada nas olheiras, que eu tenho muito, muito, muito. Vocês vão ver que minha maquiagem até nem cobre toda ela. Mas a gente trabalha com o que a gente tem. Ai, deixa eu pegar a tampa aqui. Consegui. Consegui. Eu tô usando bastante ele porque eu gosto muito do Nanar. Deixa eu pegar ele aqui. Esse aqui, ó. É o meu preferido pra isso. Mas o meu tá acabando e a minha cor não tava disponível no site. Então, eu tô economizando isso daqui porque eu acho que esse aqui corrige até mais, sabe? Que aquele lá. E quando eu disponibilizar a minha cor, eu vou comprar. Mas é quase o mesmo estilo. Mas aquele lá tem mais cobertura que esse. Eu não falei a cor, né? O Peach Concealer. A cor é Petal. Deixa eu ver se vai dar pra pegar aqui. Petal. É da Too Faced. E a minha cor do Nanar, que é o que eu mais amo. E a cor é maravilhosa pra corrigir. É o Honey Light 3. Que é o corretivo de potinho do Nanar. Gente, esse corretivo é melhor que o líquido. Não sei porque o líquido é tão hypado. Esse aqui é muito melhor. Pra corrigir a olheira, no caso, né? Que é o intuito do corretivo. E de base, eu tô usando, assim, no dia a dia, normalmente, essa aqui, da Bruna Tavares. E eu até hoje vou fazer uma misturinha, porque eu tava usando... Eu tinha comprado a L20, só que ficou meio escura pra mim. E daí eu tava usando ela meio misturada, que é essa minha base aqui da... Acho cedo, só que essa base aqui, ela é mais pesada. E eu queria uma base pro dia a dia mais levinha, sabe? Então, daí eu comprei a mais clara agora essa semana, e vou fazer uma misturinha das duas aqui. Mas eu gosto muito do acabamento dessa base, porque ela é bem líquida, ela tem que agitar bem antes de usar. Nossa, essa luz fica acessinha, ó, gente. Trou uma nuvem ali na frente, mas é uma nuvem meio pequena. Já vai ficar muito sol de novo. Essa base você tem que chacoalhar bem pra usar. Eu gosto de colocar nessas facetinhas assim, ó. Eu acho que fica mais fácil. E a gente não suja toda a mão. Aí eu vou colocar meio a meio aqui, cada um. Mas se vendo que aqui não dá muita diferença não de tom, viu? Mas eu acho que a minha é a L10. É a L20 e L10, essas que eu tenho aqui. Mas eu acho que eu deveria ter... Ó, tá vendo que é um pouco mais escuro? Assim, eu não me importo muito. Porque o meu rosto é bem mais claro que o meu corpo. Mas o ideal é sempre usar certinho o seu tom, né, gente? E eu gosto de aplicar sempre a base assim com a esponja. Às vezes eu aplico com o pincel, depois eu acabo com a esponja. Mas eu acho que essas bases fluidas com a esponja, elas ficam bem mais bonitas. Olha que base bonita. Ah, deixa aquela pele bonita, sabe? Sem ser muito carregada. Porque eu tenho melasma, eu tenho olhos abertos, tenho muita olheira. Ah, aqui eu tô usando a esponjinha da Marissa Adita. Que é uma das minhas preferidas. Bom, nacional, eu acho que eu... Eu testei outra. Eu queria até testar da Nina, da Bruna Tavares, eu comprei no site da Renner. Ainda não testei, porque eu quero gravar um vídeo de comprinhas. Ai, gente, eu sou assim, eu derrubo tudo. E não vou editar muito esse vídeo, não, viu? Vou deixar todas essas partes, bem vida real. Vou olhar aqui pra baixo, pra ver certinho o acabamento, porque pela câmera, fica meio longe, né? E aí faz bem o acabamento aqui na lateral. Olha que bonito que fica a pele. Ó, você viu espalhando bem? Fica tão mais escuro. Mas eu acho que pra mim, só a L10 vai ficar melhor. Vou deixar essa L20 pra usar no verão, quando eu tiver mais bronzeadinha. Mas eu faço muito isso. Quando eu erro a cor da base, ou, né, que a gente vai mudando de tom durante o ano, misturar com outras. Ó que bonito que fica. Gostei. Deixa eu ver. Porque a make, assim, do dia a dia, gente, o acabamento faz tudo diferente. Você viu que tinha... Tava o acabamento bonito aqui no nariz. Então é bom você ter um espelho também de olhar mais de perto, de aumento. Pra você ver em todos esses detalhes. Ai, já dá outra vida, né, gente? Só isso já dá outra vida. Ai, pra mim, maquiagem é muito autoestima, meu Deus. Quando eu tô sem, eu fico pra baixo. Fica muito difícil, né? Ai, meu Deus, eu gosto dessa base, porque eu não tô me doendo. Agora eu vou pro corretivo, corretivo, mas iluminador. Eu gosto muito. Meu corretivo preferido é esse aqui da Dior, o Skin Corrector. Ele é muito, muito bom. Gente, é um corretivo caro, mas vale a pena experimentar se você tá procurando um corretivo perfeito. Ele é caro, mas ele vem em 11ml, então a embalagem dele é bem grande. A minha cor é a 2M, mas é uma cor que ela não é iluminadora. Ela é mais pra camuflar a olheira mesmo. E daí, pra iluminar, eu gosto muito de usar esse aqui da Visela. Eu já tinha, eu já tive um N desse aqui, é muito bom também, mas o meu acabou, eu acabei comprando esse aqui mais barato, mais em conta. Esse é bom também, eu gosto. Eu gosto desse aqui da Natura Una também. Eu vou usar esse da Natura Una aqui, eu acho, pra vocês verem. Mas o meu preferido da vida, com certeza, é esse aqui da Dior. Vale muito a pena. Volte, Ah, não é sempre, mas às vezes tem promoção da Dior de 30%, e eu aviso lá no grupo. Então, se você quer testar, fica atentando lá no grupo, que assim que sair, eu conto lá pra vocês. Aí, como que eu passo o meu corretivo? Como esse daqui, ele é mais pra corrigir a cor mesmo, eu passo aqui onde a minha olheira é um pouquinho mais roxa. Aqui, ó. Que é mais na entradinha do olho. Aí, o meu corretivo iluminador, eu passo mais aqui pra levantar o olhar. Nunca passa o corretivo iluminador em cima da olheira, gente, porque vai acinzentar. Aí, eu passo um pouquinho aqui no nariz, esse que é iluminador, e no topo aqui do nariz também, pra dar uma iluminadinha. E vem espalhando com a esponja. pra dar o acabamento. Aqui, eu fiz errado, eu coloquei esponja em cima do iluminador e depois eu trouxe pra cá. Ó, como só o corretivo já dá uma boa iluminada. Aquele efeito de luz e sombra. espalha, meu. O acabamento faz toda a diferença, tá, gente? Preste bastante atenção nisso na maquiagem do dia a dia. Aí, agora, eu vou passar um blush cremoso antes de passar o blush em pó e antes de passar o pó pra selar. Porque, né, cremoso com cremoso, pó com pó. Não posso passar o pó depois de passar esse blush, mas eu gosto muito de usar esse aqui no dia a dia porque ele dá o efeito iluminado bem bonito, sabe? Eu gosto de passar ele por baixo, assim, pra ir construindo a cor. Aí, eu gosto de usar esse pincel aqui da MAC, que ele é bem pequenininho do Fiber. Eu acho que tá meio apagado aqui. Acho que é número 130, se eu não me engano. E eu venho só aqui na bochechinha, ó. Passo aqui, Ah, não falei o nome do blush, né? Na verdade, é um iluminador em stick da Marissa Ad, a cor Candy Glow. Esqueci. E vou dando batidinhas. Eu não arrasto pra não tirar a base que eu coloquei, né? Mas ele é bem clarinho, assim, sabe? Ele só dá aquele visto de pele bonita. Ele não é... Como ele é um iluminador rosado, ele não é um blush, né? Mas da Marissa Ad tem os blushes também. E eu gosto muito de passar aqui, ó. Acho que fica muito... muito gracinho. Mas ele dá uma coradinha, mas bem de leve. Então, se você é aquela pessoa que não gosta de muito blush, mas gosta de um blush iluminado, dá pra usar só ele, né? Você passa por baixo e não passa pó em cima, fica bem bonito. eu gosto muito. Eu gosto muito. Faz uns dois meses que eu comprei esse blush e tô usando praticamente todos os dias. De pó. Onde é que tá separado? O pó não separa. De pó. O meu preferido da vida é o da Lara Mercier. Eu comprei a da Boca Rosa também intimamente. Tô usando, mas o da Lara Mercier é melhor. Então, como esse aqui é os favoritos, e... Um dia sim dia eu não uso ele, não tem jeito. O meu acho que tá até no fim. Não, tem mais um churinho. Eu vou usar mais uns dois, três meses. Mas se eu já fica mais difícil tirar da embalagem, sabe? Você tem que ir. A Lara Mercier lançou um pano novo também. Esse último stent que eu tô louca pra testar. Quando o meu acabar, vou comprar aqui. Ah, esse aqui não falei a cor, né? Ele é o... translúcido. Ó. O translúcido mesmo. Ele tem uma corzinha, ó, não é branco. E eu gosto de aplicar ele com um pincel bem pequenininho, assim, tipo de iluminador. Esse aqui é o da Sigma. Nem tem mais escrito nada. De tanto velho que ele é. Mas é ótimo. Mas tem o da... Que eu uso pra iluminar mesmo, que é o da Real Techniques. Que é super baratinho. Tem várias promoções de 50 reais dele. O Altimia tem. Mas eu uso ele pra iluminar. Ó. É um pouquinho menor, mas dá o mesmo efeito. Então, se você não quer comprar o da Sigma, que é mais caro, compra o da Real Techniques, que é muito bom. Então, eu vou vir aqui com o meu pincel, dar uma batidinha. Deixa eu ver se não tá vincado nada aqui. Porque o segredo do corretivo, antes de você vir com pó, é deixar bem espalhadinho também. Porque como as eu já tenho linhas finas, você espalha, depois você vem com pó. não fica marcado. E daí eu venho com pó nessas regiões que eu quero modificar, né? Aqui é o corretivo, aqui na lateral do nariz. Aqui em cima do blush, eu tento não passar muito. Passo só um pouquinho, assim, pra depois vir com o bronzer e com o blush pra não manchar. Mas posso ver um pouquinho. Ó, e daí não fica aquele acúmulo de pó, sabe? Fica bem, bem, bem natural. Bem delicado. Que é o pó que dá aquela impressão que a gente tá muito maquiada, sabe? Então, quanto menos pó, você conseguir usar, melhor. Claro, se você tem pele mais oleosa, você vai ter que usar mais. Eu não tenho pele oleosa, minha pele é mais seca. Então, eu consigo usar menos. Agora eu vou limpar a sobrancelha. Ai, eu não posso mear o micelar pra cá. Ah, babinha 1, né? Quem nunca fez? Eu gosto de tirar um pouco do pó da sobrancelha. Porque... E aqui, ó. Ai, senão fica compressando aquela sobrancelha maquiada, né? Esbranquiçada, fica feia. Então, tem que ter esse cuidadinho também. Ai, eu tô usando muito, muito esse produtinho da Benefit, que é o... Precisely My Brow Pencil. O meu é na cor... 3.75. Mas eu acho que deveria ser mais claro. Porque eu comprei na promoção, só tinha essa cor. Mas, próxima vez que for comprar, eu vou me atentar e comprar o... 3 ou 3.000. Acho que até o 3. Porque eu não gosto da sobrancelha muito marcada. Eu vou... dar uma corrigidinha aqui, ó. Bem de leve. Mas, no final... Eu não tô corrigindo mais muito o início da sobrancelha. Ai, tô gostando dela. Bem natural. Mais bagunçadinha. Mas agora vai voltar a moda da sobrancelha bem fina, né? Ai, meu Deus. Agora que eu me adaptei com a sobrancelha bagunçada, vai voltar a moda da sobrancelha fina. E daí você vai esfumando aqui com a escovinha pra ficar bem natural. Ai, mas a moda é assim, né, gente? Quando a gente tá acostumando, muda. A intenção é essa, né? Do mercado. Mudar pra gente consumir coisas diferentes. Aí, uma pele, uma sobrancelha, já muda tudo, né? Gosto muito desse produto. Eu acho muito prático. E assim, por ter a tampinha, então, não sujo o pincel, eu amei. Será que eu não compreendo? Não é que é super famoso, eu nunca tinha nada mal pra ele. Ai, eu gosto de passar um limão color, por cima. Um limão, não é uma máscara de cílios, ou uma própria pra sobrancelha. A Benefit tem também uma própria sobrancelha, mas aqui eu vou... Ah, usar essa mesma baratinha da Ruby Rose, que é a que eu uso também no meu dia a dia. Assim, ela não fixa horrores, sabe? Mas como... Eu não me maquio cedo, cedo, pra ficar maquiada até o final do dia, então, pra ficar o meio dia maquiada, ela dá conta. Minhas sobrancelhas, elas não são bem iguais, tá? Passar um lip balm, que eu não gosto de ficar maquiando sem que a boca seca. Esse aqui é o que eu mais estou usando também. Eu até mostrei no meu último vídeo de comprinha. Ai, gente, ele é maravilhoso. Olha que corzinha. Eu amo ele. Ele é da Nars, da coleção Orgasme mesmo. Esse aqui é até um tamanho viagem, sabe? Ai, muito fofo. A embalagem dele é meio rosé, espelhada. É um kit que vem junto com o blush, que é também o que eu mais estou usando, que é da Nars, que é o Orgasme. Me repaixonei por ele. Amava ele há anos atrás, quando logo que eu comecei a maquiar, já era febre do blush rosinha. E ele é sendo o mais famoso blush importado. E, né, me reapaixonei. Estou apaixonada. Esse aqui também é o tamanho menorzinho, que veio que eu peguei uma promoção de 30% do kit, o blush e o lip balm. E olha esse lip balm, gente, pro dia a dia. Que coisa mais linda. Então, eu vou aplicar o blush aqui com o pincel da Sigma, o F10. Mas, né, gente, qualquer pincel pra blush. Tem vários, mas em conta, bem bons. Tipo, da Mari Saad. E eu gosto de aplicar o blush bem aqui, ó. E dar uma subidinha. Depois eu venho com o bronzer dando uma marcadinha. Ai, fica muito fofo. Ó, a pele está praticamente pronta. Na verdade, só o bronzer. Que eu amo esse bronzer aqui há anos. Gente, eu tenho esse produto aqui. Isso é mentira. Faz uns três anos. Eu uso ele quase todos os dias. E ele não termina nunca. Ó. Não parece nem o fundo. É que eu uso bem pouquinho. Vou pegar só um pouquinho, assim, com o pincel chanfradinho. Eu gosto pra fazer isso. E dou uma leve... Porque eu não gosto daquele contorno supermarcado. Ó, a diferença. É bem sutil. Bem delicado. Só pra dar um up. Eu gosto também de aplicar aqui, ó. Porque eu acho que eu tenho esse papinho. Então acho que dá uma disfarçada. E também no nariz. Também no nariz eu também faço bem leve. Pego aqui no meio. E faço só aqui na pontinha. Bem suave. Nada muito marcado. Daí pego mesmo o bronzer. Dou só uma sujadinha aqui na pálpebra. Só pra dar um fundinho. É bem delicado, sabe? Isso aqui nem aparece. Bem delicadinho mesmo. Falei, né? Esse bronzer aqui, ele é da Guerlain. É o Terracota. O meu... O Terracota Sun Trio. O meu é a cor de P. Mas se tiver ainda, ou se tiver um similar, eu coloco o link. Ai, tô de pincel. Pra vocês. Iluminador. O meu preferido dos últimos tempos. Também está sendo esse aqui da Laura Mercier. Que é a cor... Aqui, ó. Ai, não consigo falar, gente. Maravilhoso. Ele tem um... Tonuzinho, ó. De champanhe. Bem lindo. E eu passo só um pouquinho aqui. Gosto de passar um pouquinho aqui. E aqui, em cima do lábio. Não gosto de passar uma testa. Eu acho que marca minhas rugas. Como eu estou com o Botox vencido. E agora, no olho. Bem basiquinho, gente. Bem, 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 bem basiquinho. Ou eu estou com um delineado gatinho. Mas hoje eu vou mostrar um outro truque pra vocês. Que fica tão bonito quanto. E é mais fácil. Eu uso um lápis marrom. Esse daqui é da Maybelline. Esse aqui é um lápis para lábios. Mas pra mim, gente. Lábios, olhos. Eu acho que o lápis é a mesma coisa. Dá pra você usar tanto no um quanto no outro. A cor dele é o 210, sorte no jogo. Eu acho bonito porque ele é um marrom... Não é um marrom acinzentado. Ele é mais um marrom... Quente, avermelhado. Acho que valoriza mais meus olhos. Aí eu passo assim, ó. De qualquer jeito mesmo. Pego o bronzer. O mesmo bronzer que eu usei no... No rosto. Vem aqui... Que ele tem três cores, né? Vem aqui na mais escurinha. Com um pincel assim, ó. Um pincel lápis. Esse aqui é o da MAC também. É o 210. Eu amo esse pincel lápis. Ele é muito bom. Esse aqui é um dos que fazem a diferença. Eu até hoje não achei um baratinho bom. Tão bom quanto. Coloco no bronzer e dou uma esfumada aqui, ó. E venho só com a sujeirinha aqui na parte de baixo. Ó. Tá feio, sim. Mas eu vou ficar bonito. Aí eu pego um outro pincel. Assim, mais gordinho. Estilo de esfumar. Ai, tá sujo o meu pincel, gente. O que é dia a dia? Tava usando? E pego a parte mais clarinha do bronzer aqui. E dou um acabamento aqui, ó. Pra ficar bem esfumadinho, bonitinho. Vem aqui na parte de baixo também. Dou uma seladinha. Que quanto mais esfumado, mais delicado, mais bonito fica, sabe? Fica aquela coisa meio maquiada, meio não. E eu gosto disso porque ele dá aquela escurecida na base dos cílios. Que fica muito bonito. E é fácil. Aí aqui eu volto com a esponjinha pra dar uma... Pra não ficar tão pra baixo. Pra dar um acabamento. Sem nada, né? Só úmida. Ah, outra coisa. A esponjinha tem que ser úmida. Não fechar cada, tá, gente? Porque às vezes as pessoas põem muita água. E ela... Deixa ela muito molhada. E ela dá uma aperturinha na base, sabe? Então tem esse truque também. Aí aqui... Eu sempre gosto... De fazer assim, bem na base dos cílios. Só uma carimbadinha. Porque eu acho que deixa mais pretinho. Essa aqui é uma caneta delineadora da Essence. Ela é a prova d'água. Mas assim, não tem nada de especial, tá, gente? Pode ser qualquer uma. Porque não vai fazer o delineador. Ela vai só dar uma escurecida. Aqui na base dos cílios, ó. Não sei se dá pra ver aí. É um nada. Um nada. Mas que dá uma diferencinha no acabamento. E máscara pra cílios. Minha preferida da vida. A ídole da Lancome. Maravilhosa. Sem defeitos. Eu amo ela. Eu uso todos os dias. Ela é perfeita. Para o que eu gosto? Que eu gosto de um cílios bem definido. Alongado. Com volume. Mas sem ser empelotado. Então, se você gosta de um cílios assim. Essa é a máscara ideal para você. E o truque pra passar máscara de cílios é esse. Coloca um espelho embaixo. E vai passando. Isso te ajuda muito. Olha que lindo que fica. Gente, a máscara de cílios dá um acabamento, né? É maravilhoso. Eu não sou muito da extensão de cílios, tá? Não sei. Até hoje eu não vi uma que ficou bonita. E natural. Sem pesar. Sem deixar a pessoa com o olhar muito falso. Eu gosto de um olhar mais delicado. Não sei se é porque eu tenho olheira também, então... Eu gosto de coisas que iluminem mais essa região. Do que que pesem, sabe? Mas eu já fui dar maquiagem carregada. Se bem que vai voltar, né gente? Você sabe que vai voltar a maquiagem preta. Vai voltar. Ano que vem. Aqui pra nós. Então, provavelmente, eu vou dar uma carregada nas minhas maquiagens também, né? Porque isso vai interferindo no nosso gosto, com certeza, também. Passo duas camadinhas assim, pra mim, que já fica o ideal pro dia a dia. Essa máscara também. Eu comprei com preço promocional. Porque ela é mais carinha, mas... Vale a pena. Porque tem gente que faz extensão de cílios, né? A gente gasta, sei lá, quanto tá mais extensão de cílios? 150 por mês. Essa máscara aqui na promoção fica com 130. E dá, assim, pra uns três meses. E eu uso todos os dias. Um truque que eu gosto de fazer nos cílios inferior é isso aqui, ó. Em vez de passar o rimão no olho inteiro nos cílios inferior, eu gosto de passar só aqui. Na lateral externa, ó. Só no canto externo. Meio que puxando pra fora. Eu acho que isso também fica mais delicado. Não fica aquele olho emília, sabe? E não deixa, assim, branco, sem nada. Eu acho que pro dia a dia fica mais delicado. E é isso. Mas se você quer passar um batonzinho, se passa um batonzinho, um gloss. Eu vou até passar um glossinho aqui. Nem nada. Porque eu não sou da boca mate. Gosto sempre de hidratante labial. Mas tem meu batom preferido. Eu vou mostrar aqui meu batom preferido pra vocês. Deixa eu ver se ele tá aqui. Que é esse aqui. Ele estava em falta, mas ele voltou aos estoques da MAC. Que é o Blankery. Gente, é meu nude preferido. Ai, agora eu tô... Eu vou passar esse aqui. Ele aqui só pra vocês verem. Olha aí. Ele é lindo. Na minha opinião, é a nude mais perfeita que tem. Olha, não é bonito. Lentre o nude, um rosado. Lentre o nude, um rosado. Pro meu tom de pele, eu acho que ele fica perfeito. Ai, agora você solta o cabelo. E aí, gente, gostaram do vídeo de hoje? Se você ficou até aqui, não esquece de deixar um like, um comentário. Desculpa aí se a luz ficou oscilando muito. Mas a gente tá em fase de teste. E o que eu vim aqui hoje mesmo é mais pra mostrar diquinhas de produtos. Que vocês me pedem pro dia a dia. E mostrar, assim, uma maquiagem mais vida real. Isso aqui é o que eu uso todo dia em mim. Tanto com preguiça ou não. Às vezes eu mudo alguma coisa. Eu sou toda mais empolgada. Eu faço um delineado gatinho. Me digam aí se vocês usam algum desses produtos. Se vocês gostam também. Ou se não. Mas se você ficou até aqui. Até no final do vídeo. Deixa um emoji de batonzinha aqui pra mim. Mostrando que você ficou aqui. Viu a maquiagem até o final. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo. E até o próximo.